Eu acho que só a experiência traz um pouco mais de amadurecimento, traz um pouco mais de calma. Lembra da Tati? Ela aprendeu as regras do amor e conquistou um homem da sua vida. Então o filme está muito divertido, está muito engraçado. Eu te adoro, Tati. Tati? Não. Não percam e vamos beber tequila. Ah, eu achei, eu acho que tem tudo a ver, né? Adorei o filme, é uma comédia deliciosa. Posso pensar? O filme é uma delícia. A risada do início ao fim, né? É muito engraçado. A parte da tequila da festa, foi sensacional. Ah, e no final temos a tequila, cuervo. Beba com moderação.